Não é difícil acreditar que Adolf Hitler, o homem mais odiado do mundo, também tinha uma vida sexual depravada. O elemento sadomasoquista era um componente que era muito frequente em sua estética. Mas mesmo durante sua vida, a controvérsia se espalhava sobre o que exatamente Hitler fazia entre quatro paredes. Obviamente, nunca era revelado que ele usava drogas. Alguns dizem que ele era um masturbador crônico, ou que o voyeurismo era o que o excitava. Muitos acreditavam que era impotente, outros que era homossexual. O sexo percorre todo o comportamento disfuncional de Hitler. O que se sabe é que Adolf Hitler teceu uma emaranhada teia de mentiras para esconder a verdade sobre a sua vida sexual doentia. Era semi-incestuoso, ela era filha da sua meio-irmã. Agora, extensas pesquisas arquivísticas podem revelar o sorte dos segredos que ele mentiu e matou para proteger. Ele era uma pessoa de extremos, então ou ele amava totalmente ou odiava totalmente. Para ele, no fim, tudo era morte. Para a maioria das pessoas, sexo significa prazer. Mas para Adolf Hitler, o sexo era sujo e degradado. Uma vez, ele disse que fazer sexo com uma mulher era tão arriscado quanto lutar nas trincheiras do fronte ocidental. Essa atitude se refletia em seu comportamento sexual, que deixou um rastro de espíritos quebrados e cadáveres. As mulheres que ficaram enredadas no mundo depravado de Adolf Hitler eram esmagadas pela vergonha e pela humilhação do que ele exigia delas. O fotojornalista que cobriu Hitler na década de 1920 relembra que todo mundo em Munique sabia que Hitler era algum tipo de pervertido sexual. Mas as acusações seriam verdadeiras? Muitos historiadores refutam alegações de que Hitler seria um degenerado sexual. Eles rejeitam os humores como fruto da mente de indivíduos insatisfeitos que teriam boas razões para guardar rancores contra o Führer. Alguns dos que espalhavam as histórias eram inimigos jurados de Hitler, como o antigo companheiro nazista tornado o informante Otto Strasser. E teriam dito qualquer coisa para manchar sua reputação. Estariam eles apenas se valendo da disposição do mundo em acreditar no pior em relação a esse homem cruel? Ou haveria algo a mais nessa história? O psicanalista Walter Langer não tinha dúvidas. No relatório sumário que escreveu para o presidente Roosevelt em 1943, Ele afirmava que a psicopatologia sexual extremamente perversa de Hitler estaria ligada a sua relação disfuncional com sua mãe e seu pai. Langer acertou em cheio quando disse que Hitler foi apartado do amor de seres humanos normais. Isso se refere a esse tema que temos explorado do vazio existencial interno de Hitler. Hitler não conseguia formar laços com ninguém, exceto com seu cachorro blonde. As conclusões de Langer eram baseadas em uma fonte de mais de mil páginas, nas quais havia relatos obscenos de práticas sexuais devassas, quase inacreditáveis. O médico da família de Hitler descreve um incidente perturbador do jovem, ainda no colegial, no qual um Hitler adolescente foi culpado de indiscrições sexuais. Os detalhes exatos do que teria acontecido se perderam. Dr. Block dizia que a ocorrência envolvia uma garota muito mais nova que Hitler. Adolf conseguiu escapar da expulsão, mas mudou de escola no ano seguinte. Foi o primeiro sinal das nascentes tendências de Hitler para a violência e o voyeurismo sexuais. Não muito depois daquele incidente, Hitler ficou obcecado por outra jovem garota. Adolf viu Stephanie Isaac pela primeira vez em 1905. Ele estava andando pelas ruas de Lins com seu amigo de infância, August Kubitschek. Em suas memórias, Kubitschek lembra do momento em que Hitler e viu Stephanie pela primeira vez. Hitler ficou na mesma esquina todo dia, às 5 horas da tarde, esperando para vê-la. Um dia, Hitler achou que Stephanie havia deliberadamente evitado olhar para ele. Isso o deixou enlouquecido. Ele disse a seu amigo August que planejava raptar a jovem, levá-la até a ponte e jogá-la no rio Danúbio, em um violento assassinato seguido de suicídio. Ele era uma pessoa de extremos, então ou ele amava totalmente ou odiava totalmente. Isso é um tema absolutamente recorrente em sua vida. Se as coisas não derem certo, vou me matar. Para ele, no fim, tudo era morte. Tudo se resumia a, se não for do meu jeito, eu me mato e então olha o que você perdeu. Adolf Hitler nunca executou seu plano demente. Mas sua obsessão por Stephanie Isaac duraria por 4 anos. Durante esse tempo, ele nunca trocou uma palavra sequer com ela. Ele era socialmente inapto. Ele simplesmente não sabia lidar com as pessoas em nenhum grau. Existe outro relato por esse mesmo amigo dele, August Kubitschek, de que eles foram procurar uma casa e uma proprietária apareceu vestida de modo um pouco indecente. E Hitler ficou pasmo e disse, não podemos entrar nessa casa, não podemos ficar perto dessa mulher. Uma reação muito exagerada. E dá para ver isso no comportamento dele com essa mulher que ele perseguia. A devoção à distância o levava a segui-la por aí, mas sem jamais ousar se aproximar dela e quebrar o feitiço. Adolf Hitler dizia que homens que sucumbiam à luxúria eram fracos e deploráveis. É claro que ele se via superior a isso. Hitler alegava se abster do sexo para preservar aquilo que ele chamava de chamas da vida. E este era um sacrifício que ele estava disposto a fazer pela pátria-mãe. Seus seguidores fanáticos adoravam. Hitler dizia que preservando essas chamas, ele aprimorava sua energia e sua resistência. E que isso significava que ele tinha mais a oferecer ao Reich. Isso se alinhava à mitologia da máquina de propaganda nazista construída ao seu redor. O povo alemão acreditava que seu líder era um exemplo de autodisciplina. Ele seria imune a todas as fraquezas humanas elementares, incluindo o sexo. E ele era sempre apresentado e exibido como uma pessoa abstinente. As pessoas sabiam que Führer não bebia álcool, que ele não comia carne, que passeava com seu cachorro todos os dias, que respirava ar puro nas montanhas. Até na saudação Heil Hitler, Heil significa saudável. Então a saudação que as pessoas usavam todos os dias para se cumprimentarem, estava na verdade se referindo à saúde de Hitler, se referindo à saúde da nação. Enquanto jovem, Hitler não teve nenhum contato sexual convencional com mulher alguma. Durante a Primeira Guerra Mundial, seus colegas o chamavam de monge e tiravam sarro dele por seu puritanismo. Eles zombavam de Hitler por se recusar a participar de suas conversas sobre mulheres e sexo. A verdade era que Adolf Hitler evitava o sexo, porque o assunto o aterrorizava. Ele dedicou dez páginas de sua autobiografia, Mein Kampf, a um desabafo desvairado sobre os males da prostituição e sobre doenças venéreas, dizendo que a luta contra a sífilis e a prostituição é uma das mais gigantescas tarefas da humanidade. Uma das primeiras leis decretadas no Terceiro Reich, tornava a prostituição uma atividade criminosa. Soldados desafortunados o bastante para contrair uma doença venérea, viam se enfrentando processos penais. Mas o que teria deixado Hitler com um medo tão mórbido do que ele chamava de sexualidade suja? Analisando o Mein Kampf, podemos ver as opiniões raciais de Hitler. E a teoria da degeneração era que havia pessoas de sangue puro, os arianos, no caso. Mas todas as outras tinham formas de os inferiorizar e poluir seu sangue. Uma dessas formas era a sífilis e a outra a prostituição. E a prostituição em especial era um bicho papão para o Hitler. Porque naqueles tempos, como os judeus estavam fugindo de perseguição na Rússia, essas jovens eram recolhidas quando apareciam em lugares como Viena, Londres e Berlim. E eram forçadas à prostituição. Então ela era muito associada aos judeus. Essa era uma razão pela qual ele era especialmente dedicado a isso. Hitler disse para August Kubitschek que jamais teria relações íntimas com uma mulher, porque tinha medo de pegar sífilis. Mas só porque ele não podia tocar, não significava que ele não poderia olhar. Hitler e seu amigo visitavam o bairro de prostituição em Viena, onde August descreve que andavam pela rua olhando as prostitutas em suas vestes vulgares e desleixadas. Hitler insistia em passar muitas vezes subindo e descendo aquela rua infame, embora August já tivesse visto bastante. Aquela experiência aumentou o apetite de Hitler pelo lado escuso da vida. August Kubitschek relembra Adolf reclamando por horas dos hábitos sexuais depravados. Há relatos de que Hitler era um voyeur. A abrangência disso ainda é alvo de especulação, mas há relatos bastante críveis disso. E pessoalmente acho que se encaixa em sua personalidade e sua sexualidade. Ficar distante de modo que possa aproveitar, mas sem ter de revelar nada de si mesmo. No começo da década de 1930, quando Adolf Hitler se tornou o homem mais poderoso da Alemanha, o moinho dos rumores começou a girar. Nem todos eram convencidos pela imagem de Hitler como um puritano altruísta, casado apenas com a Alemanha. Para muitos, isso só podia significar uma coisa. Durante grande parte do século XX, acreditava-se que só haveria uma razão, além da vocação religiosa, que faria um homem evitar relações heterossexuais. Era se ele preferisse homens. Os rumores começaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Os mesmos companheiros que o zombavam por ser puritano, julgavam que Adolf Hitler seria gay. A prova supostamente cabal teria sido descoberta por Hermann Rauschning. Rauschning renunciou ao partido e fugiu da Alemanha em 1936. Antes de fazê-lo, Rauschning vasculhou a ficha militar de Hitler. Ele disse ter descoberto a verdadeira razão de Hitler nunca ter sido promovido, apesar de ser um soldado corajoso. De acordo com Rauschning, Adolf Hitler havia sido levado à corte marcial devido a relações homossexuais com um oficial superior, embora muitos historiadores advirtam que provas desta acusação jamais tenham sido encontradas. A falta de evidências não é nenhuma surpresa. Adolf Hitler havia tomado o controle de um governo cambaleante em um momento de crise nacional. Uma vez que tinha tomado o poder, Hitler certificou-se de que todos os capítulos obscuros de sua vida fossem apagados. Nos últimos anos, pesquisadores que investigam a suposta homossexualidade de Hitler têm destacado o protocolo MEND. Hans MEND lutou no mesmo regimento que Adolf Hitler. Após ter escrito memórias atuladoras sobre o tempo em que serviam juntos o exército, MEND teve um desentendimento com o Führer. Furioso, ele revelou a um membro da resistência alemã o que disse ser a verdade sobre a vida sexual de Hitler durante a guerra. Ele declarou que Hitler havia sido pego no flagra com outro soldado. MEND foi detido e condenado por acusações de pedofilia que alegava serem forjadas. Ele morreu na prisão em 1940. Hans MEND era uma testemunha pouco confiável. E essas são alegações controversas. Muitos dos mais experientes especialistas no campo recusam-se definitivamente a acreditar que Adolf Hitler fosse bem. Mas há muitos relatos que parecem corroborar essa teoria. O intérprete de Hitler afirma ter ouvido um general nazista ler um arquivo policial. Ele continha alegações chocantes sobre o Führer. Os registros continham declarações de meninos menores de idade em Munique que diziam que Hitler havia pagado para que passassem a noite com ele. Mais evidências circunstanciais vêm da pensão em que Adolf Hitler morou entre 1910 e 1913, em Viena. O dormitório Meldemans Trassi era notório e por motivos muito errados. Ele era frequentado por homens mais velhos que iam lá à procura de serviços de prostituição de meninos jovens. Esta exposição ao submundo gay de Viena parece ter tido um efeito surpreendente em Adolf Hitler. Nos primeiros tempos do partido nazista, homens gays eram bem-vindos em seus círculos íntimos. E ninguém tentava esconder isso. Na verdade, isso era tão amplamente sabido que no começo da década de 1930, o partido foi chamado de Irmandade de Maricas por um jornal antinazista. Hitler não se importou. Ele só queria uma coisa dos membros do partido, que fossem incondicionalmente obedientes e fiéis a ele. O que acontecesse em suas vidas privadas era problema deles. Alguns nazistas gays subiriam aos mais altos escalões do partido. Muitos afirmam que o vice do Führer, Rudolf Hess, era homossexual. Alegou-se que ele era um farol da vanguarda da pujante cultura gay berlinense do Entreguerras. Entre seus camaradas, ele era afetuosamente chamado de Senhorita Anna, ou Emma Negra. Hez e Hitler serviram juntos no mesmo regimento durante a Primeira Guerra Mundial. E após a tentativa fracassada de 1923 por parte do partido nazista de derrubar o governo, os dois foram presos juntos na prisão de Landsberg. Sua intimidade surpreendeu Ernst Hanfsteigl. Ele apontava que este período de isolamento teria cristalizado uma afinidade entre Hez e Hitler que talvez beirasse o sexual. A figura abertamente gay mais proeminente do partido nazista era um chamado Ernst Hanfsteigl. Co-fundador da infame milícia nazista, a SA, ou Tropas de Assalto. Se Hitler alguma vez teve um melhor amigo, pode-se dizer que foi Ernst Hanfsteigl. Eles estiveram juntos desde os dias da fundação do nacionalsocialismo. Ron chamava Hitler de Eddie, eu acho. Era um dos únicos que ficavam muito tranquilos em sua presença. Ron também era explicitamente homossexual. A SA era um tipo de estufa do sexo gay nazista ultramasculino. E Ernst Hanfsteigl está no meio daquilo, assim como alguns de seus associados. Ron foi ao tribunal cinco vezes por violar leis contra atividade homossexual. Ele saiu livre mesmo após admitir que era bissexual durante um interrogatório policial. Adolf Hitler não se importava com a identidade sexual de Ron. Mesmo quando o líder da milícia foi acusado de corromper a juventude alemã e ofereceu sua renúncia pelo bem do partido, Hitler a recusou. Mas a aliança entre os dois homens chegou a um fim repentino e muito brutal. Aliando-se ao comandante homofóbico da SS, Heinrich Himmler, Hitler conspirou contra Ron, levando ao seu assassinato em 1934, durante o sangrento expurgo conhecido como A Noite das Facas Longas. Uma grande reunião de todos os membros da SA foi convocada. Hitler apareceu e um monte de policiais e membros do exército vieram e prenderam quase todos ali. Isso deve ter sido um grande choque para Ron. E a sua relação acabou naquele dia. Foi dada a Ron oportunidade de se suicidar. Ele disse não. Se Hitler quer isso, ele que me mate. E ele foi executado mais tarde. Naquele dia, eu acho. A propaganda nazista afirmava que um golpe havia sido evitado. Mas o historiador Lothar Macten coloca isso em dúvida. Ele acredita que Hitler matou Ron para esconder as evidências de sua própria homossexualidade. E Ernst Humpfsteigel pensava o mesmo. Ele alegava que o líder homossexual da SA haveria sugerido que seriam necessárias apenas algumas palavras dele para silenciar Hitler. Talvez por isso, ele tenha sido assassinado. O que é interessante é que se Hitler existisse hoje, se ele estivesse seguro, ele se tornaria uma figura da iconografia gay e do sadomasoquismo também. Se você olha para o esforço intenso que ele depositou na elaboração das insígnias nazistas, os uniformes pretos, o aprumo das linhas, a suástica, a cor vermelha ao redor dela, isso tudo são temas muito sadomasoquistas. Mas isso também tem apelo para muitos homossexuais alemães. E sabemos que a homossexualidade era muito difícil para quem não era dos altos escalões e não conseguia se safar das retaliações pela sua sexualidade. A verdade sobre a execução de Ernest Holm talvez nunca venha à tona, mas ela representava uma declaração de guerra contra a comunidade gay da Alemanha. Adolf Hitler mudou completamente o seu posicionamento e declarou a homossexualidade tão infecciosa e perigosa quanto a peste. E sob a impiedosa SS de Himmler, a inescrupulosa campanha nazista contra a homossexualidade avançava sem limitações. Os homossexuais eram vistos como não fazendo parte da estrutura familiar que o partido queria promover, não fazendo parte da Alemanha que queriam promover e junto com comunistas e judeus e muitas outras pessoas, eles eram mandados embora e mortos. Homens gays eram mandados para campos de concentração. Cerca de 10 mil foram assassinados sob o regime nazista. Adolf Hitler pode ter declarado guerra a homossexualidade como forma de se afastar de seus próprios desejos, mas isso não foi o bastante para as pessoas pararem de espalhar rumores. Arranjar uma esposa seria uma forma fácil de calar os boatos. Mas essa era a última coisa que Hitler queria. Ele deu muitas razões para não se casar, que era muito ocupado ou que isso desapontaria seu eleitorado feminino. Mas haveria uma razão mais sombria por trás da recusa de Hitler ao matrimônio? Estaria ela conectada a seu complicado histórico familiar? Embora isso nunca tenha sido provado, sem deixar dúvidas, há quem tenha sugerido que Hitler possa ter suspeitado que seu pai seria o filho ilegítimo de um judeu. Se Hitler acabasse se casando, a expectativa seria a de que ele e sua esposa começariam uma família. Mas se ele suspeitava que havia uma chance de que os rumores sobre seu avô judeu fossem verdadeiros, Hitler sabia que estaria passando sangue judeu para seus filhos e ele jamais permitiria algo assim. Hitler era um racista fanático e como alguém que esposava a pureza da raça ariana, isso seria antagônico à imagem que Hitler promovia da Alemanha e é claro, de si mesmo. Teria sido altamente vergonhoso. Há diferentes argumentos sobre se seria possível que ele tivesse antepassado os judeus. Eu acho que a questão está pendendo para o lado do não. Mas o que é mais importante é se ele pensava que tinha um antepassado judeu. Eu acho que o fato de ter um certo medo disso é muito importante. Hitler era mestre em guardar sua vida privada para si mesmo. Até mesmo o único relacionamento oficial em que ele teve com uma mulher é envolto em mistério. Eva Braun foi namorada de Hitler por um longo tempo. Eles tinham se conhecido no começo dos anos 30 e eles tinham uma relação muito forte e íntima. Quando Hitler não estava em Berghof, que era seu retiro nas montanhas onde Eva Braun ficou durante a guerra, quando ele estava no quartel general militar, ele telefonava para ela toda noite, às nove em ponto. Foi um relacionamento longo. Durou praticamente 13 anos. Era muito difícil para ela. Ela ficava escondida, mas hoje sabemos que quando todos se reuniam em Berghof, ela era claramente a senhora da casa. Tinha algumas coisas que a Hitler não a deixava fazer, ela não fumava, ela tinha que tomar cuidado com que roupas de banho usava. Ele tinha essa atitude um tanto pudica. na verdade, há uma controvérsia em relação à vida sexual de Hitler. Há estudiosos que dizem que ele não tinha vida sexual e outros que dizem que ele tinha uma vida sexual normal. Após a guerra, o cabeleireiro de Eva foi questionado sob juramento. Ele alegou que ela havia dito para ele que nenhuma atividade sexual jamais aconteceu entre eles. Isso foi corroborado pelo ginecologista de Eva Brown, que disse que sua vagina era tão estreita que o coito teria sido incrivelmente doloroso. Até seu diário dá indícios do que estava ou não acontecendo entre ela e Hitler. Em seu diário, ela escreveu Ele me usa apenas para alguns propósitos. Nada mais é possível. Mas Eva tinha suas necessidades. E o que ela fez em seguida sugere que Adolf Hitler não podia satisfazê-las. Ela pressionou o médico pessoal de Hitler, Dr. Theodor Morel, a dar para o Führer algo que incrementasse sua baixa libido. Arquivos americanos mostram que a medicação que Morel deu a ele foi testovirone. Seu princípio ativo sêmen de touro. Morel, na verdade, era um charlatão. Ele não conseguia fazer um bom diagnóstico nem que estivesse colado na sua testa. Ele acreditava em extratos de órgãos. Então, ele pegava uma glândula tireoide ou um pâncreas de animal, fazia o remédio e receitava. Theodor Morel era um médico célebre em Berlim. Ele era conhecido por tratar pacientes com doenças que não existiam. Então, você não procurava Morel quando tinha uma enfermidade grave. Você procurava ele quando queria se sentir melhor. Então, ele era um médico que melhorava o humor, que fazia você se sentir bem. Ele gostava de aplicar injeções, pois ele acreditava que injeções são o melhor jeito de aplicar um remédio. Ele achava que era mais rápido. E ele tinha muito conhecimento sobre vitaminas e remédios probióticos. de certo modo, ele era um médico vanguardista. Essa era a forma dele trabalhar. Conforme a guerra seguia, ele estava bombando Hitler com todo tipo de coisa. Vitaminas, glicose, anfetaminas e a lista continua. Também preparados de arsênico e estrequinina, a maioria das coisas eram inofensivas. Que você injeta em alguém e em 30 minutos aquilo sai na urina. Ele ficava feliz com experimentações e mais feliz quando o paciente ficava feliz. Então ele não buscava de verdade a fonte de um problema. Ele só queria tratar os sintomas. Não levou muito tempo para o Dr. Morell começar a tratar Eva. Ela queria um pouco do que ele dava para Hitler. Hitler era o paciente A de Morell e Eva Braun era a paciente B. E nas anotações dele sobre paciente B, podemos ver que, na verdade, ela pedia medicações similares às do seu namorado. de modo que ela estivesse no mesmo ritmo químico quando eles se encontrassem em Berghof. A única exceção era que Hitler recebia hormônios masculinos como a testosterona que ela, obviamente, não recebia. Ela recebia hormônios femininos para que ela, por exemplo, não ficasse menstruada quando Hitler estivesse em Berghof. A minha conclusão é que, provavelmente, ela não queria ficar menstruada para que eles pudessem transar. Independente do que Hitler fizesse com Eva, seus apetites sexuais eram variados. Ele não gostava de ser tocado, então encontrou um outro escape para satisfazer seus instintos. Hitler gostava de assistir. Strippers, dançarinas, acrobatas, espetáculos eróticos. Ele cobiçava mulheres se apresentando em circos, olhando-as atentamente com binóculos. Um de seus passatempos prediletos era assistir às strippers que convidava para se apresentarem em seu retiro nas montanhas de Berghof. Mas o povo alemão não sabia nada disso, porque Adolf Hitler havia se estabelecido como um modelo de virtude. Essa era uma parte importante do culto que o partido havia criado em torno de Hitler para retratá-lo praticamente como um santo da saúde. Alguém que não tinha nenhum tipo de vício, nem mesmo na vida privada. Alguém que apenas canalizava a pureza e não fazia qualquer outra coisa além de trabalhar pela nação germânica. E ele esperava de seu povo que seguissem sua liderança fazendo o que ele dizia, não o que ele fazia. A verdade era que Hitler desejava tudo aquilo que estava condenando. Além de seus intocáveis pecados, Adolf Hitler era um hipócrita de marca maior. A tendência de Hitler ao voieirismo cresceu e se tornou um verdadeiro vício em pornografia. Uma vez que seu regime grotesco estava no poder, ele culpitou o fotógrafo oficial do partido nazista, Heinrich Hoffman, para fornecer fotografias pornográficas e filmes eróticos explícitos. Eles eram exibidos na maioria das noites no cinema privado de Hitler na chancelaria. Ele também arranjou um jeito de fazer uso de suas questionáveis habilidades artísticas. Um portfólio de desenhos íntimos feitos pelo Führer supostamente teria chegado às mãos de um chantagista. O tesoureiro do partido nazista, Franz Schwarz, pagou um resgate para reavê-lo. A jovem retratada nos desenhos era a sobrinha de Hitler, Geli Robal. Por todo o tempo em que Hitler esteve publicamente repreendendo o povo alemão, sua própria vida privada não era nada imaculada. Mas isso tudo ficava entre quatro paredes. A coisa mais explicitamente sexual que Adolf Hitler fez em público foi falar. O sexo está embrenhado com a interação de Hitler com o mundo. O que fez de Hitler a figura que ele se tornou foi que ele era o maior demagogo na história do mundo. E nos tempos antes da televisão como ele fez isso? Foi por meio de seus discursos. Ele contratou um comediante ou um mímico. Ele fez algumas aulas e aprendeu truques e ele costumava praticar em frente a câmera. Principalmente os gestos com as mãos. Ele fazia grandes esforços para ver como poderia usar as mãos e se tornou extremamente animado. Então eu acho que o sexo perpassa todo o comportamento disfuncional de Hitler. Isso é uma realidade de glúte e fome. está bem documentado que mulheres adultas e não adolescentes exageradas ficavam molhadas e se jogavam e eram seguradas pelos guardas. Temos este contraste entre uma pessoa que é internamente vazia que alguém que então vai para o palco fica em frente ao microfone e derrama palavras. O ápice do profeta carismático pelo qual as pessoas vão à loucura. A base do carisma não é só a figura carismática mas também a audiência carismática. É um processo de duas vias. Então eles ficavam por assim dizer excitados e é claro que isso voltava para ele e ele começava a esbravejar suar como se estivesse chegando perto do orgasmo. Como alguém que acaba de transar ele fica encharcado em suor ele fica exausto e bom ele não fumava mas talvez pedisse um cigarro. ele esbravejava falando da dominação do homem sobre a mulher dizendo se você vai até uma mulher não esqueça o chicote. Um dos jeitos que ele aprimorava sua imagem pública era que ele tinha um chicote. Ele adorava ter um chicote consigo e se pudesse ele teria um dos seus grandes cachorros com ele e com as pessoas em volta dele especialmente as mulheres ele queria que elas o chamassem de lobo. Lobo não é um personagem muito amigável para se introduzir em uma das suas fantasias sexuais. Por isso acho que o sexual e o elemento sadomasoquista era um componente muito frequente em sua estética. Mas tudo em público era do jeito mais grosseiro de se dizer eu sou poderoso eu sou grande eu sou a arma mais poderosa do ser humano. Mas em sua vida privada a coisa era totalmente diferente. Muitos acreditam que a única forma que Adolf Hitler encontrava gratificação era quando adotava um papel submisso em atos sexuais. Ele queria que o chicote se voltasse contra ele e se podemos acreditar nos relatos seus desejos o levariam a lugares extremamente sombrios. e uma das atrizes alemães mais famosas da época Renata Miller foi uma testemunha infeliz disso. Quando Hitler se tornou um visitante irregular em sets de filmagem depois que conheceu o produtor e diretor alemão nascido nos Estados Unidos Alfred Zeisler começou a pedir que mandasse atrizes para juntarem-se a ele na chancelaria. Foi apenas uma questão de tempo até que a bela loira de olhos azuis Renata Miller chamou a atenção de Hitler e os dois começaram a passar tempos juntos. Depois de uma tarde no apartamento de Hitler Renata contou a seu produtor Zeisler uma história chocante e perturbadora. Zeisler alega que Hitler havia implorado para que Renata o chutasse enquanto ele estivesse no chão. Ela finalmente cedeu aos desejos do Führer e o chutou e continuou chutando enquanto ele implorava por mais. Ele ficou mais e mais excitado e no fim acabou se masturbando na frente da atriz. Ele então a agradeceu calorosamente pela tarde agradável. A ligação entre a sexualidade e a violência não é incomum porque na verdade se você olha a base do sadomasoquismo os dois estão totalmente enredados. Não só quanto ao que você faz sexualmente mas como você o faz. Só precisamos ver alguns desses serial killers assustadores que procuravam essas coisas. Os rumores de Hitler ter se envolvido em práticas sadomasoquistas extremas se encaixa perfeitamente com sua personalidade. Ele internalizou tudo o que não gostava, as perdas em sua vida. Na verdade ele projetava sua raiva para fora sadicamente em todo o mundo e é bastante plausível que alguém assim tivesse esse tipo de relações sexuais. Pouco tempo depois Renata Miller despencou para sua morte de uma janela do segundo andar de um sanatório durante uma visita da Gestapo. Ninguém sabe se ela foi empurrada ou se pulou. Mas a questão continua. Teria aquela tarde com Hitler levado Renata Miller para sua morte? Renata não foi a única mulher a experimentar os apetites extremos de Hitler. Sua meio-sobrinha de 23 anos Geli Raubel com quem ele teria tido um relacionamento por seis anos viu-se como alvo dos desejos sexuais mais sórdidos de Hitler. Parece que sua perversão era uma forma extrema de masoquismo na qual ele obtinha prazer sexual quando uma mulher urinava ou defecava nele. É uma alegação controversa em parte porque a fonte da acusação era Otto Strasser cujo amargo desentendimento com Hitler havia feito dos dois inimigos mortais mas o analista americano Walter Langer acreditava nele em parte porque isso se encaixava com o perfil psicossexual desviante de Hitler que Langer havia elaborado para o governo americano. Também houve outras fontes anônimas que corroboraram com a história de Strasser. Strasser alegava ter ouvido a história da própria Geli e ele não parou por aí. Ele dizia que Geli ou haveria dito que Hitler demandava dela coisas que eram simplesmente repulsivas. Strasser perguntou a ela por que ela simplesmente não dormia com seu tio e a explicação dela foi chocante. Geli teria contado para ele que Hitler a fazia se despir agachar-se sobre seu rosto e quando ele ficasse sexualmente excitado urinasse nele e que era isso que lhe dava prazer sexual. Geli teria dito que todo o ato era extremamente repugnante para ela. Isso trazia tono a cada aspecto dele que ele normalmente tentava esconder. Então não é uma surpresa que se os rumores fossem verdadeiros que o que poderia chamar de prática sadomasoquista de ser humilhado da forma mais pessoal com fluídos corporais do pior tipo se encaixava nesse esquema. Por dentro um masoquista por fora um sádico. É possível que a preocupação distorcida de seu tio tenha contribuído para a morte de Geli. Ela morreu pouco depois de ter falado com Otto Strasser. ela foi encontrada no apartamento de Hitler com um ferimento de espingarda no peito. A causa oficial da morte foi suicídio. Mas muitos duvidavam que a jovem vivaz teria tirado a própria vida. O relacionamento de Hitler com Geli foi certamente o relacionamento mais importante de sua vida. se você leva em consideração o fato de que depois que ela se matou ele mandou trancarem o quarto dela e ninguém era permitido entrar e relata-se que ele entrava no quarto uma vez por ano no aniversário de sua morte. Então pode-se ver que isso reunia tudo que ele buscava em um relacionamento e quando você vê isso você fica um pouco estarrecido. Era semi-incestuoso ela era filha da sua meia-irmã. A diferença de idade era enorme e aquilo acabou tão mal que ela se matou. Independente do que Adolf Hitler tenha ou não feito com sua sobrinha ele esteve enlutado por ela pelo resto de sua vida. Depois dela ter morrido seu retrato foi pendurado ao lado da cama de Hitler. Ao lado dela um retrato da amada mãe de Hitler Clara. A morte de Geli Raubel continuou um mistério mas devido a pressão pública o promotor reabriu as investigações. Hoje não há nenhuma forma de se saber o que ele descobriu porque os arquivos do caso estão faltando. Quando Hitler se tornou chanceler uma das primeiras coisas que ordenou foi a destruição de quaisquer arquivos que pintassem um retrato negativo do líder nazista. Ele se certificou de que qualquer evidência incriminadora contra ele fosse destruída. Mas as histórias de Renata e Geli têm algo em comum. Ambas descrevem atos de masoquismo extremo e vieram de duas fontes diferentes. Uma veio do antigo nazista Otto Strasser inimigo de Hitler. Ele tomou para si a missão pessoal de descredibilizar o Führer. Mas o diretor de cinema americano Zeissler não tinha motivações políticas e não há sinal nenhum que houvesse qualquer disputa entre os dois homens. Essas alegações continuam envoltas em controvérsias. Mas há uma questão maior. Por que sequer tentar encontrar nesse amaranhado a verdade sobre a vida sexual de Hitler? Não temos como garantir que outro Hitler não vá aparecer. Para isso são necessárias certas circunstâncias e um tipo específico de pessoa. Mas quando você olha para o maior crime da história, isto é, o Holocausto, você precisa fazer todo possível para compreender o perpetrador. Grandes mentes se esforçaram para entender a origem doentia de Hitler. Muitos desses que enfrentaram a questão não conseguem compreender a obsessão do público com a sexualidade de Hitler, porque afinal, ela é de menor importância quando comparada com a incontestável verdade dos horrores que ele fez ao mundo. Mas o fascínio mórbido com a vida sexual de Hitler reflete uma necessidade candente. Queremos a garantia de que ele não era nada parecido conosco, de que ele era um ponto fora da curva, quanto mais depravada fosse sua vida pessoal, melhor. A verdade é que não queremos fazer parte de qualquer clube que fosse desafortunado o bastante para ter Hitler como membro. Foi assim que os expulsamos da raça humana. Então nos aferramos a qualquer coisa que pareça provar que ele era uma abominação e quanto mais provas tivermos, mais seguros nos sentimos. O mundo precisa pensar que depois de Adolf Hitler ter sido feito, o molde foi quebrado. Porque assim podemos acreditar que jamais veremos outro como ele. um 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 um